Os dois desmitiram. Eu escutei tanto falando pela imprensa Manel Júnior como eu escutei o prefeito. Eu acho que não há rompimento, há muito boato. Até que se define a chapa majoritária vai acontecer muitos boatos. Eu não vi nenhum tipo de rompimento entre o Manel Júnior e o prefeito, mas os dois mesmo já se pronunciaram negando. E a quem ou a quem a senhora atribui isso? Boato é normal, em política é o que mais acontece. Esse boato cabe às pessoas envolvidas desmitirem. Os dois já desmitiram, tanto o prefeito como o Manel Júnior.